O Sabiá sabe que eu gosto muito de você, você é um cara que me ajudou bastante no início da minha carreira, porque você me deu guarida, você estava sempre comigo, eu era muito jovem ainda e você já era um jogador mais experiente, já era o príncipe, enfim, eu sinto um orgulho muito grande de poder ter sido seu amigo e contar muito com a sua ajuda em todos os sentidos. Obrigado e que seja muito feliz, estou sempre contigo, hein? Falou, Sabiá!